No meu sertão É bonito ver o amanhecer É bonito ver o amanhecer Canto o galo no terreiro Lá no mato chororó Sabiá, lá na paineira Canto uma doada só E a saudade me atormenta Vou voltar pro meu sertão E a festa da natureza Machucando o coração No meu sertão Tudo é diferente A lua é mais clara O sol é mais quente É bonito ver o amanhecer É bonito ver o amanhecer O cabombo na viola Ponteando uma canção Canto o galo no terreiro Dá pra aquele chapadão E a cigarra canta triste Trazendo recordação Daquelas lindas camontras Que eu deixei no meu sertão O meu sertão O meu sertão A lua é mais clara O sol é mais quente O sol é mais quente É bonito ver o amanhecer 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 É política